Pinto da Costa anunciou a renovação do contrato do Hulk com o Futebol Clube do Porto até 2016. Antes de vir para aqui, a última coisa que estive a fazer no Futebol Clube do Porto foi renovar como renovei o contrato do Hulk. O Hulk passa assim a ser o jogador mais caro de sempre do Futebol Clube do Porto, com um investimento total de 19 milhões de euros. A cláusula de rescisão de 100 milhões mantém-se. Pinto da Costa garantiu ainda que não tem necessidade de vender jogadores e que só se algum clube bater as cláusulas de rescisão é que estes poderão sair. Sei que não precisamos de vender. Poderemos vir a vender se alguém bater as cláusulas de rescisão de qualquer jogador que tenha a cláusula de rescisão. Agora, não precisamos de vender por causa lá do plano financeiro. Sobre a imunização pedida pelo Futebol Clube do Porto na sequência dos castigos a Hulk e Saponaro na época passada, o líder portista remeteu o assunto para o departamento jurídico, mas salientou a evidência dos factos. Basta ver que desde que ele voltou, e já são muitos jogos, que nunca mais o Futebol Clube do Porto perdeu. Portanto, considerar que o Hulk não tem, o afastamento do Hulk não teve influência nos resultados da equipa, é querer tapar o sol com uma peneira, é ridículo. Estas declarações foram feitas em Vila Real durante as comemorações do terceiro ano da Casa do Futebol Clube do Porto naquela cidade.